Esse é o vídeo número 250 do canal, e eu fiquei aqui há alguns dias, na verdade eu estou há algumas semanas, pensando no que é que eu posso fazer de diferente para marcar esse número. Não tem nada de especial no número, é um número redondo, mas hoje, quando eu estava aqui revisando os últimos detalhes da pauta, eu pensei, nossa, 250 é justamente o número de cadernos que você pode ter no seu Evernote. Eu não tinha pensado nisso, foi agora, antes de gravar o vídeo, que isso me ocorreu. Voltando às últimas semanas, o que eu fiquei fazendo foi pensar num tema interessante. Tinha que ser um tema relacionado ao Evernote. O canal surgiu focado em Evernote, o Diário de um Elefante surgiu em 2013, você sabe que eu já uso o Evernote há 10 anos, mas foi em 2013 que eu comecei o podcast Diário de um Elefante. Curiosamente, ele durou quase 4 anos e chegou a 243 episódios. Aqui no canal, nós estamos chegando a 250 episódios na metade do tempo. Passamos o número de episódios do Diário de um Elefante na metade do tempo. E lá é áudio, aqui é vídeo. É outra realidade, bem mais complicado de trabalhar. Bom, eu pensei no seguinte desafio, quais são as três coisas que eu mais gosto ou mais uso no Evernote? Foi difícil escolher. Eu venho pensando sobre isso durante essas semanas, desde que eu decidi que esse seria o tema do vídeo. Eu quero te ouvir no final. Se você não quiser elaborar, não quiser escrever, apenas coloque as três coisas. O nome das coisas, etiquetas, atalhos, enfim. Atalho de teclado, pode ser um atalho de teclado, pode ser qualquer coisa que você mais gosta. Escolha três coisas que você mais gosta ou que você mais usa no Evernote e depois escreva aqui nos comentários. Ou escreva agora, só coloque as três coisas. Eu vou contar as minhas e eu vou ficar curioso, querendo saber o que é que você mais gosta ou o que é que você mais usa no seu Evernote. Algo que eu uso praticamente todo dia e várias vezes ao dia é a combinação de teclado Command J no Mac ou Ctrl Q no Windows. O que é que essa combinação de teclas faz? Ela abre uma janela em que eu posso começar a escrever o nome de um caderno. Na versão para o Mac eu posso escrever o nome de um caderno, etiqueta, posso fazer uma busca, o último item da relação que vai aparecendo é um item de busca. Então ela é um coringa. O Command J, se você usa Mac, passe a usar. É fantástico. Por quê? Porque você começa a digitar o nome do caderno ou da etiqueta, como eu mencionei, ela vai sendo filtrada. Mas antes disso, aparece no topo da relação, quando você simplesmente abre a caixa com o Command J, aparece no topo da relação aqueles cadernos que você mais usa. E os que você acabou de usar, provavelmente vão estar ali no topo. E os que você acabou de usar e que estão ali no topo, provavelmente são os que você vai querer agora. Então só o fato de abrir a caixa com o Command J já facilita muitas coisas. É um atalho de teclado que eu sinto falta enorme quando eu estou usando o Evernote lá no Chromebook, o Evernote na versão web. Confesso que faz bastante tempo que eu não uso no Windows. Na ocasião eu lembro que ele era mais simples, ele não mostrava etiquetas. Isso já tem tempo, tem vários anos. E eu até queria saber se você usa o Ctrl Q no Windows, como é que ele está. Me conte também aqui nos comentários como é que está o Ctrl Q. Mas principalmente quais os três que você usa. Esse é o meu primeiro. Mas para que ela funcione bem, você precisa ter uma organização mínima nos seus cadernos, na nomenclatura dos seus cadernos e das suas etiquetas. Não existe o jeito certo de fazer isso. Existe o jeito que é o seu jeito. Por exemplo, eu tive clientes que são arquitetos, vários clientes na área de arquitetura, e eles têm uma nomenclatura própria e normalmente eles usam essa nomenclatura dentro dos cadernos do Evernote. O importante é seguir um padrão. O meu padrão é simples. Eu tento usar uma palavra só. Então, por exemplo, você vai ver no meu Evernote saúde, você vai ver finanças, você vai ver clientes, você vai ver nomes mais genéricos, nomes que funcionam para tudo e que são uma palavra só. Às vezes eu tenho que usar mais de uma. Eu tento ser o mais sucinto possível para que eu consiga achar essas informações quando eu estiver lá no Command J ou no Ctrl Q no Windows. Então, use o atalho. Mas lembre-se, você precisa criar um padrão de cadernos para que fique mais fácil você assimilar, fique mais fácil você decorar os nomes dos cadernos que você usa e conseguir fazer essa busca e alternar entre um caderno e outro. A alternância entre cadernos é importante, porque você está trabalhando ali naquele compartimento. Tem um vídeo aqui no canal a respeito de rede de projetos. Então, você está trabalhando naquele projeto, naquela informação, recebeu uma ligação ou um e-mail, alguma mensagem que você precisa anotar, teve uma ideia e você precisa anotar em outro caderno, você alterna entre cadernos, o jeito mais fácil de fazer isso, Command J, Ctrl Q, anota e volta para o que você estava fazendo. Então, é um recurso que eu uso bastante com muita frequência, porque eu posso alternar e posso encontrar aqueles cadernos que eu preciso na hora em que eu preciso. Eu até pensei em escolher a área de atalhos, para você ver o tanto que eu sofri nessa escolha. Eu até pensei em escolher a área de atalhos, que fica ali do lado do Evernote, em lugar do Command J, mas eu pensei, a área de atalhos é muito restrito. Eu uso muito com os cadernos, notas, etiquetas, que eu acesso com bastante frequência. Mas não é como o Command J, que eu uso toda hora, várias vezes no dia. Então, o Command J é a minha primeira escolha. O Command J é meu aliado no computador e o widget de um item só do Evernote é meu aliado no Android. O widget que eu uso com mais frequência é no meu Android, o widget do Evernote é o de câmera. Eu tenho aquele widget, procura, existem três tipos de widget no Evernote, dois de barra e um que é um ícone que você pode escolher uma única função do Evernote. Tem gente que usa nota rápida, tem gente que... Enfim, você pode escolher qualquer uma das funções. Tocando naquele ícone, ele vai abrir aquela função. A minha é a câmera. E a minha câmera, ela está associada a um caderno chamado scanner. Por quê? Porque se eu preciso digitalizar algo, o ícone da câmera está ali embaixo, na barra, naquela barra de baixo do telefone, um dos ícones que ficam presos, eu tenho à direita o Evernote, logo ao lado dele eu tenho a câmera do Evernote com o widget de câmera. Toco naquela câmera, abro a câmera para digitalizar, digitalizo um documento, posso depois fazer uma triagem e levar para os cadernos correspondentes. E aqui até vale um detalhe que em breve vai ter um vídeo específico sobre isso. Percebe que essa caixa scanner, ela funciona como uma espécie de caixa de entrada? Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. A gente tem que sempre tomar cuidado com essa ideia de caixa de entrada. Aliás, eu tenho pesquisado muito para entender quem foi que teve essa ideia brilhante. Eu volto, volto, volto no tempo nas minhas pesquisas e está lá sempre a caixa de entrada. Queria saber quem foi o gênio que teve essa ideia de acumular tudo num canal só para depois ser triado. O problema está na triagem. Se você não tem uma rotina, se você não consegue criar na sua vida uma rotina de triagem, essa caixa de entrada vai virar uma caixa de entulho. Não vai servir para absolutamente nada. Por isso que o que eu recomendo é normalmente você já colocar no caderno apropriado. O que eu faço na maior parte das vezes é tentar abrir o aplicativo Evernote, ir para o caderno correspondente e já digitalizar ali dentro. Só que eu uso muito essa função da câmera. Por quê? Porque eu estou em um workshop, eu estou em uma apresentação, eu estou com algumas pessoas em reunião, eu não quero interromper aquele processo navegando na estrutura do Evernote para colocar um cartão de visitas, para escanear alguma coisa que eu estou copiando daquela reunião. Vou direto no ícone, escaneio e depois faço a triagem. É até legal, porque quando eu estou conversando com alguém que me dá o cartão de visitas, eu já toco ali, digitalizo na hora, já é assunto para conversa. O pessoal fala, nossa, que incrível, que coisa interessante. Então é bacana por isso, porque eu já crio ali uma conexão e já mostro uma função do Evernote. Então eu tento sempre que eu posso ir direto e guardar no caderno. Mas a minha vida é um pouquinho diferente. Acredito que eu sou também, acabe sendo nessa questão de reuniões, encontros, workshops. Então eu não quero interromper. Vou direto ali, escaneio. Outro momento em que eu faço muito isso, eu cheguei a gravar um episódio no diário de um elefante a respeito de digitalizar documentos, informações de viagem, que eu só vou usar naquela viagem. Aí tudo bem, aí eu escaneio, deixo tudo ali dentro daquele caderno. Quando eu termino a viagem, eu posso depois apagar aquilo, se for o caso, arquivar em lote. Mas aí é uma coisa temporária. Está ali como uma espécie de lixo mesmo, que vai embora depois, que vai pela lixeira de verdade no segundo momento. No celular, o widget de câmera é o que eu mais uso. Estou sempre clicando nele, estou sempre digitalizando. Ideias, cartazes, coisas que surgem na rua. Enfim, tudo que eu vejo, que quero guardar, abro a câmera, e depois eu posso triar isso ou não. Estão sempre pensando dessa forma. Não quero interromper alguma coisa que eu estou fazendo, vou direto no ícone de câmera. Tenho tempo, posso interromper, posso guardar aonde é de direito, guardar aquilo. Eu já abro o Evernote e guardo direto lá dentro, fotografo direto lá dentro. Esse foi o item número 2. Já está pensando nos seus aí? Anote aqui embaixo. Não esqueça de anotar os seus itens aqui. O terceiro item, alguns vão dizer que eu trapaceei, mas não é uma trapaça, não. O terceiro item são as etiquetas do Evernote. Eu sou uma pessoa de cadernos, eu gosto de cadernos, eu estruturo todo o meu Evernote em cadernos, eu navego entre cadernos, falei do comando J, item número 1. Mas as etiquetas, elas são fundamentais para poder transformar essa estrutura super simples do Evernote, que é nota dentro do caderno e ponto, em algo super rico, em que eu possa criar um monte de combinações. Então, eu posso usar etiquetas para criar vários micro cadernos dentro de um único caderno, ou seja, filtrar conteúdos que eu possa, que tenha uma relação com o conteúdo maior que é o caderno, mas filtrar pequenos conteúdos usando as etiquetas. Eu posso usar etiquetas para um esquema Kanban, fazer, fazendo e feito, alterar essas etiquetas. Mostrei recentemente o Kanban Note, que pode ser usado com base em etiquetas, e você pode fazer isso dentro do próprio Evernote, nem precisa de um aplicativo terceiro. Mostrei também em um vídeo antigo a respeito de Kanban. Dê uma olhada nos vídeos em vladecampos.tv barra Kanban. Então, as etiquetas, posso fazer esse filtro interno, dentro de um caderno, posso usar para estados. Para quem usa dentro de empresas, você pode atribuir etiquetas com o nome da pessoa, que é a pessoa que é responsável por aquela nota. Seria mais ou menos como os membros do cartão do Trello, ou então você atribui. Tem N possibilidades de uso das etiquetas. Você pode filtrar conteúdo que eu chamo de conteúdo horizontal. O vertical é o conteúdo que você filtra dentro de um próprio caderno, e o que eu chamo de horizontal é o conteúdo que você filtra em todo o Evernote. Então, eu posso pegar toda essa informação que está no Evernote. Quer um exemplo? As anotações que eu fiz lá na Trello Day, mencionei no vídeo passado. Elas ganharam a etiqueta Trello. Dicas que eu vejo no blog da Trello também ganham a etiqueta Trello. Vídeos que eu gravo aqui para o canal também ganham a etiqueta Trello. Então, se eu quero filtrar todo esse conteúdo, toda essa informação, artigos que eu copio, que eu salvo a respeito do Trello, se eu quero juntar tudo isso, ter acesso imediato a toda a base de conhecimento que eu tenho a respeito do Trello, basta filtrar pela etiqueta Trello e, de repente, eu tenho toda essa informação. Então, as etiquetas, elas transformam o Evernote em algo super sofisticado. eu acho que é um dos itens que me faz gostar tanto, estar tanto tempo com esse aplicativo. São 10 anos de vida em que eu consegui combinar e trabalhar com essas etiquetas. Eu confesso que eu sofri um bocado no início dessa minha jornada de 10 anos. Entender essa simplicidade do Evernote, da estrutura dele e como é que as etiquetas podem me ajudar a filtrar, a organizar todo esse conteúdo. Aqui no canal tem uma entrevista que eu fiz com o Rui, que é um apaixonado por etiquetas. Eu recomendo que você assista. O que eu penso de cadernos, ele pensa de etiquetas. São duas formas completamente diferentes de organizar o Evernote. É uma entrevista bem interessante. Muita gente mudou a forma de pensar e organizar o Evernote depois que assistiu a entrevista dele. Mas eu sou a pessoa que entende que etiquetas é um acessório. A minha principal forma de organização é o caderno e as etiquetas são um acessório muito importante. Isso é uma briga constante, briga no bom sentido. É uma briga constante lá no grupo. Se você não está no grupo, recomendo que você participe. Vladecampus.com barra grupo. As pessoas lá estão sempre discutindo sobre é melhor usar caderno, é melhor usar etiquetas. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal. Mas vamos lá. Comand J para poder navegar entre os cadernos. Widget de câmera para que eu possa fotografar rapidamente alguma coisa que eu vejo na rua ou digitalizar um documento com muita velocidade e um uso muito forte das etiquetas recheando e temperando os cadernos. Essa lista não foi nada fácil. Eu uso praticamente todas as funções do Evernote todos os dias. Mas eu pensei que seria interessante ter um recurso que eu uso no computador, um recurso que eu uso no telefone. As etiquetas que são esse tempero que fazem do Evernote essa ferramenta tão poderosa que está comigo há 10 anos. Quais são as 3 coisas que você mais gosta ou que mais usa? Acho que mais usa. Acho que talvez seja a melhor forma de descrever aqui embaixo. Escreva. Estou curioso. Me diga o que você mais usa. Se quiser só escrever as palavras, escreva. Se quiser elaborar o texto, elabore. Vai ser interessante a gente entender o que cada um usa mais no Evernote. Obrigado por estar aqui comigo nesses 250 vídeos. Muito obrigado por compartilhar o canal. Por favor, continue compartilhando, deixando seus comentários. Enfim, tem sido uma jornada muito agradável estar aqui produzindo esse conteúdo para você e com você. A interação é fantástica aqui no YouTube. Primeiro vídeo aqui no canal. Não conhecia o canal? Assine o canal porque eu compartilho diversas dicas a respeito de organização inteligente e trabalho eficiente várias vezes por semana. Um grande abraço e até o próximo.